A CIDADE NO BRASIL 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 Para usar assim os aromas E ajudar a curar a nossa alma O nosso corpo A nossa mente Como? Através das essências Que são elaboradas A partir de plantas escolhidas Selecionadas E tratadas Que utilizam A propriedade das coisas naturais da terra As propriedades terapêuticas das plantas Existem essências Só para você saber Para quê? Para acalmar a ansiedade Ajudar a dormir melhor Aumentar a concentração E até para superar Bloqueios Fovias Traumas Existem essências para tudo Para além disso A energia que se liberta das essências Ajuda também A purificar o ar Que nos rodeia Iluminando assim Energias mais densas Mais pesadas E a vida É bem melhor Quando nos sentimos leves É ou não é verdade? Daqui a pouco Vou explicar-lhe Como pode ficar Mais leve Depois de um dia de trabalho Fique atenta Porque você vai adorar saber E agora Eu sei que você quer Ouvir as previsões Que eu tenho para si Então é isso que vamos ver Começamos com o escorpião Que está com o rei de paus E que lhe diz para acreditar Na sua força interior O número da sorte é o 36 Já Carneiro está com a força Que indica domínio Sobre as situações E o número da sorte É o 11 Balança Rainha de Copas Que significa que tem ao seu lado Uma amiga muito sincera E o número da sorte É o 49 Já agora Vou falar Para os nativos De um signo Regido por Saturno Que signo é esse? É Capricórnio E está com o 4 de ouros Que anuncia projetos muito bons Aproveito O número da sorte é o 4 Aquário Dois de ouros Que indica que anda mais preguiçoso Vamos lá Vamos embora Vamos embora Deita a preguiça embora O número da sorte é o 2 Sagittário Valete de Espadas Que o aconselha a estar atento Ao que se passa à sua volta O número da sorte é o 6 E agora Vamos a mais uma consulta Vamos lá Olá 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 Bom dia Doutora Helena Bom dia Estou a falar com quem? Estava lá com Marta Marta Muito bem Marta Está-me ligada de onde? Estou ligada de Suíça Suíça Um beijinho muito grande Para a Suíça Que idade tem? Tenho 37 37 E o seu signo? É virgem Virgem é um signo de terra De pessoas que normalmente Querem tudo muito arrumadinho Ficam zangadas Se a gente mexe nas coisas delas E deixa fora do lugar É verdade? É verdade É verdade Muito bem Minha querida Marta Diga-me então O que é que quer perguntar Ao tarot da Maria Helena? Doutora Maria Helena Eu não tenho um problema Mas é assim Eu não tenho vida sentimental Eu não tenho vida amorosa Eu acabei uma relação Há quase 3 anos E desde aí Não sei Bloqueei E quer saber Se vai desbloquear Se vai aparecer alguém É isso? Vamos ver então Vamos ver o que é que o tarot nos diz Olha, a primeira carta que saiu é Deus Portanto, é Deus No seu caminho Provavelmente esta carta Está a dizer Que você precisava deste tempo Para se encontrar Porque você veio de uma relação Que foi muito difícil Não foi? Teve certos problemas, sim Mas ao fim e ao cabo Não Pronto, não deu certo Não deu certo Não é? Não deu certo Portanto, você precisava mesmo deste tempo Portanto, saiu-lhe aqui Deus a protegê-la Saiu-lhe os enamorados Saiu-lhe tempo E saiu aqui uma estrela E agora sim a mudança Portanto, vai-lhe aparecer agora Depois deste tempo Vai-lhe aparecer a pessoa certa Para a sua vida Está bem? Temos aqui a morte Temos a renovação Temos a estrela Temos o tempo Os enamorados Portanto, são arcanos maiores São diretrizes divinas Precisou, como eu disse Deste tempo Para se desligar E agora sim Enfrentar a vida Com uma nova alma Com um novo ânimo Portanto, vai correr tudo bem Sim, senhora E vai aparecer alguém muito, muito bom Está bem, minha querida? Sim, senhora Olha, e vai também receber A essência do bem-estar A essência e também do amor E assim o queimador Para poder desfrutar Dos benefícios das essências Em sua casa E esta para o amor Então cai que nem gingas Um beijinho muito grande Obrigada, Sra. Marilena Bom dia Muito obrigada E agora vou dar-lhe uma dica Daquelas que chega a... Sim, é daquelas pessoas Que chega a casa Assim depois de um dia de trabalho Um dia muito exigente E eu não tenho tempo para si Olha, então vai fazer assim Deita três ou quatro gotas De essência no queimador Junta um pouco de água Acende uma velinha Lamparina por baixo E deixa assim o aroma Espalhar-se pela sua casa Está bem? Põe-a a tocar A sua música preferida Faz uma música suave Guarda algum tempo para si Você merece tanto Assim fica muito mais relaxada E as coisas correm muito melhor Vai ver que tudo vai correr Mesmo certo E agora Que já lhe deu este conselho Tão útil Vamos então às previsões Vamos lá Vamos saber como está Caranguejo Está com oito de paus Que lhe diz que os assuntos Vão resolver-se com rapidez O número da sorte é o 30 Já a Virgem está com o cinco de copas Que alerta para uma possível derrota Abra os olhos O número da sorte é o 41 Quanto o ator Está com o de pendurado Que indica um período de sacrifício Coragem O número da sorte é o 12 Agora vou falar para os nativos De um signo Que pode ter uma boa surpresa hoje Esse signo é peixes Está com a Imperatriz Que significa que pode realizar Um sonho antigo Parabéns O número da sorte é o 3 Já a Leão Sete de espadas Que lhe diz para desenvolver Novos planos Com alguma atenção O número da sorte é o 7 Agora gêmeos Com o julgamento Que anuncia Um novo ciclo de vida O nosso número da sorte é o 20 E estamos mesmo a chegar ao fim Mas continuamos disponíveis Para ajudá-lo Já sabe qual é o número do nosso programa Pegue no telefone e ligue já Queres falar comigo? Vamos a isso Mais 351 Seguido de 21 167 167 Amanhã estou de volta E celebra-se o dia mundial da música Sabe qual é a música de cada signo? É sobre isso que eu lhe vou falar amanhã Vou falar sobre o seu signo E sobre a sua música E hoje Para encontrar o seu ponto de equilíbrio Vá a um jardim E sinta o profundo de uma flor Já reparou como é perfeito? Um beijinho Gosto tanto sim Tchau E assim Onde 148 E aí E aí Obrigado.